Estartei, foda-se. Mas a galera não tava pronta ainda. Mas a Sabrina é assim. Eu sou a dona da Sara, é eu que mando, querida. Tentadora. Eu que mando aqui comigo é assim. Ai, tirei o maior número do... Eu tirei quanto pra nem vir? Gente, eu não tô pulando. Ai, eu tirei o... Nossa, mas... Muito fácil esse jogo. Não, eu fui a segunda. Eu fui a segunda. Não, querida, a primeira é a Demi, a segunda foi eu. Não, a ordem é lá na direita, Sabrina. O quê? Eu sou a quarta? Eu sou a última. Eu sou o Camus. A gente tirou... Ai, a Sara tem uma última. O Camus já chegou pisando na Sabrina. Ah, já começou a cisne... Como é que? É mais fácil. Eu e você tiramos um Demi. Tristeza total. O Caminho da Luz é o caminho errado. É? É, nossa, se ferrou. Que isso? Ai, que susto. Tem que pisar aí. Ou você quer moedinha ou você quer sangue da pessoa. Quer moeda, quer dinheiro. Tá jogando aqui agora. Mas uma hora você vai precisar de sangue. O sangue não é ruim, não. Ai! Nossa, eu vou com pegada da mão e vou pagar pro Cami. Porra! Quanto custa o troféu? Quarenta. 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 Duvido se tá caindo no meio. Dois, três. Deixa eu ver qual que é. Ah, esse daqui... Ah, esse é muito difícil. Gente, o Caminho carregou. Esse aqui é até papagaio. Esse aqui é até papagaio. Ai, meu Deus. Ah, esse aqui já venci. Ai, já morreu. Foi eu, essa merda. Jogo lixo do caralho. Olha, eu morri de novo. Podia passar. Ai, nada a ver esse negócio de ser investido, ouviu? Você não é a maior pro player do GTA, filha? Tem. Mas fazem no GTA, minha filha. Como assim? Igual o Jato. Igual o Jato. Igual o Jato. Ai, morri de novo. Ai, a liderança. Nossa, tá tão difícil. Não tô nem vendo ninguém de tão disparada que eu tô. Meu amor, a gente tá eu e o vermelho. É o vermelho? É a câmera do Caminho. Eu tô aqui com o Folclore. É. O Caminho e a Sabrina tá lá na frente. Tipo, pô. Ah, ele quer ser melhor que eu. Você não sabe? Que ele vai ser melhor no LoL. Ele quer ser do Pum e o Pari também. Eu sou piloto, minha filha. Piloto. Piloto só se for do GTA. Bate logo vocês. Ai. Eu também sou pilota, querida. Pilota de fogão, meu amor, que eu sou mulher. Não concordo. Eu concordo. É piloto de fogo. Esse eu sei. Ai, morri de novo. Ai, essa daqui até tá vendo as coisas aí muito rápido. Deme, quase que eu fui de base. Eu quase fui de base no túnel. Ai, gente. O machismo ganhando mais uma vez, né? Pois é, essa brina vai ganhar. Mulher machista. Caralho foi esse? Ai, ela ganhou. Ganhei do piloto. Ganhei do piloto. Ganhei do piloto. A nova Carlos piloto. Eu devo vencer, sim. Uma chavinha pra mim, tá ótimo. Ai, fiquei tão triste por você, Clash. Tem mais? Te vem pra Bênis. Isso, Demi, eu torci dando pra tu. Dá um tiro aí, ó. Olha, ele pegou um tirambaço ali. É. Do rapada 1 logo. Olha, do contra. Carregou, hein. Carregou. Olha como ele é. Que momento a Amanda vai. Ah, esse aqui é muita sorte, viu? Que que é isso? Ah, esse aqui é muito... É sorte. Esse aqui você vai... É. Esse aqui é aquele vídeo das mulheres pulando e caindo dentro do poço. Como que cava mesmo? E esse aí, esse gruba aí é o que vale mais. Ponto. E ele não tá no meio. Não pode ficar tranquila, viu? Esse aqui tu leva. Ai, eu não tenho sorte. Esse aqui eu já perdi. Comigo eu já... Ai, peguei. Já amo. Já tô eliminada. Como que eu pego? Como que eu pego? Como assim? Eu caí em cima do tesouro. Ai, ó. Não vem roubar não. Não, de jeito nenhum. Eu amo. Eu amo. Eu tô eliminada. Ele tá com hacks de localização. Ai, olha. Calma. Não. Eu que peguei. Eu tô eliminada. Não cumpriu o requisito. Não achei nada ainda, porra. Nossa, eu peguei muito diamante. Eu não achei mais diamante nessa merda. Tinha cinco diamantes juntos. Cala a boca, vai. Cala a boca, vai. Fica só esperando a gente cavar. Como se eu cheguei e tava ali no buraco sozinho, linda. Ai, ai, ai. Ai, achei mais um. Amor. Nossa, ficou muito diamante lá pra cima. A gente não consegue subir agora. Olha lá em cima, um. Ai, ui. Me dá pézinho. Ah, tá ótimo. Amor. Ai, que bom que a Demi não foi. Nossa, eu não achei… Eu achei três diamantes, fiquei em quinta. Nossa, mas aí dá pra Demi dar um bufo na Sonaya, olha. Então… No começo ali tinha seis diamantes juntos. Não faça isso, por favor. Você vai fazer isso com a nossa trans menina. Tá com uma berinjela ali, menina, em cima das duas. De jeito nenhum, de berinjela é… Ai… Amo, quero… Alicia Keys. Vai. Não entendíamos, o Diego tá roubando. Derruba a Sossu na água, hein. Deve você dar um bufo nela. Eu odeio, não faça isso. Não dá um bufo na mãe. Não dá um bufo na mãe. Não dá um bufo na mãe. Amiga, por favor, não. Ela vai te botar umas… Amiga, por favor, não. Amiga, por favor, não. Mexe no bufo. Não, não tem que fazer. Mexe no bufo dela, mexe no seu bufo. Bicho, Sossu. Nossa senhora. Sua vagabunda, você vai pagar a minha casa. Pior que foi uma amixaria. Pior que foi uma amixaria. Ai, Sossu. Fiquei tão triste por você. Não, o que é meu tá guardado. Ai, agora eu tô sentindo que eu vou receber um presente. Ai, eu tô sentindo que eu vou receber um presente. Ai, não. Por favor. Por favor. Brilha! Brilha! Brilha, brilha! Não! Brilha! 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 Uber, eu vou fazer o Rust Racers, meu amor, que esse daqui é mais complicado, vocês não tem coordenação motora. Agora esse. Amor. Todo mundo sabe que eu sou a maior do mundo, né? Ixi, não pedimos esse aqui não, hein? Não pedimos zero. Gente, cadê? Não, não entendo. Tem que tomar aqui. Ah, eu esqueci, eu esqueci ou acelerado. Ai, 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 ai. Gente, eu tô me vendo porra! Ai, caí. Ai, eu caí de caída. A nossa menina, vai lá! A nossa menina! Ai, Sabrina, para de olhar, ô cão! Gente, eu não tô nem me vendo, porra, que isso? Ai, eu sou uma espaceta! Ai, como eu fiquei tão triste! Sabrina, eu tô sentindo que você vai cair agora. Já vai, tá bom. Ai, caí. A ceninha, a ceninha! O que foi? Que minigame é esse? Ai... Ai, eu fui virar! Não virou. Ai, entendi. A pena é que você vai cair, né? Eu sou a última. Ai, eu caí. Pode ficar tranquilo. Oh, amor, comendo poeira! Ai! Não, 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 Deus, Deus, Deus. Por favor, senhor, de novo. Que? Você já passou, você já passou. A Sabrina, a Sabrina desesperada. Ai, gente, olha aqui, eu... É o quê? Tá valendo ainda? Acabou, né? Já. Só tinha a manga, né? Não, eu demorei pra entender. É porque faz muito tempo que eu não jogo esse, porque... Come poeira aí, eu sou a Naya. Ficou bonita. Eu fiz isso agora com a manga. Também joguei isso aqui, minha filha. Dois, 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 dois. Eita, virou. Juliette, por favor, Juliette, por favor! Desgraçada! O Falcário já tava ali. Deus é bom o tempo inteiro. Agora é o momento de a gente jogar tudo que a gente tiver na Falc Leste, viu? Pode jogar, eu sou cacto. Ele tá protegido de um... Não, quando eu aprender a jogar isso aqui, acabou. Ah, mas tem alguém aqui na minha frente que não tá protegido. Olha o que tá lá em perto! Ai, eu sou beehive, meu amor. Eu sou... E elas não vão te atacar, elas não vão te atacar. Eu sou unha. Se você não usava, eu sou fã da Beyoncé, filha. Tomara que você seja agricultora, pra você poder lidar com a abelha, né? Então toma, então toma. O que você vai tomar? Meu Deus, igual a Britney Spears no chá. Não! Ah, jogou! Não! Olha aí, olha aí, ó. Quem cava com a própria cova dos inimigos, cava a sua própria. Esse daqui... Ah, esse aqui eu não sei jogar. Essa daqui é injusta, porque os gays são bons do Dark Room. E eu não sou, né? Porque eu nunca fiz, nem fiz. Eu também não. O que que é isso? Tem que se esconder da luz. Tem que se esconder da luz. A luz... Cama é bom desse. Cama é ótimo, né? Tem que ter uma noção, a noção. Ai, menino! A noção, ó. Gigi, 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 filha da puta! Ai! E o Gigi é o quê? Meu filho. Eu morri. Ai, ele é provador. Ai, cremei. Nossa, fio de beijo aqui. Ai, nossa, eu fiquei tão triste. Ai! 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 O helicóptero da polícia! Ai, morri! Não vale esse jogo, tá... Morri! Ai, isso aqui é... A nossa menina bandida do GTA. A nossa fobia. Ai! 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 Olha essa brinocca falou ainda que não era boa de banheirão, hein? Ai! Espera, ele morri. Ixi, morri. Tem que morrer pro último? Quem que é o... Eita, top 2! Anemia, é lógico! Eita, ficamos no último, ó mais uma vez. Foi sujeira aí, Amanda. Nossa, menina, eu não tenho nada pra usar. Vou ter que nos ver. Vai mudar o labirinto, quer ver? É, não vou pegar esse negócio, só vou mudar de caminho. Ela faz o destino dela. Ela não vai mudar o caminho. Ai! Ai, não! Gente! Não deu de um pai pro... Amei. Tão fazendo um complô contra a nossa menina. Infelizmente, o Mal venceu. Boa! O Mal vencendo mais uma vez. Ignore. Filho de bandida ganhando. Nunca será artista. Come poeira aí, Mendihot. Última. Mas Deus sabe. Deus escreve certo por linhas tortas. Ah, lá, o tráfico do gráfico. O tráfico eu sou ótima. Roubar um banco. Pois é, devem ser assim. É, a mãe do Falclés chegou em tráfico de ônibus. E toca, vai. Ai, isso aí é uma menina. Ui! 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 Cadê ela, menina? Atropelaram a nossa menina. Cadê o dinheiro, porra? Não tinha ouro nenhum. Rapelaram tudo, filha da puta. Cadê eu? Tô perdida. Ué, tem que trabalhar, rafia. Tá abrindo que é tudo de mão beijada. Ai! Ai! Gente, esse aqui não era tão difícil assim não, viu? Ai! Ai! O caminhão, munda. Será que eu tomo buff isso aqui? Eu só quero essa roxinha aqui, puta que pariu! Sai fora, Dave. Vai tá, saiu atropelada. Deve agora. Olha, Dave, vai deixar ele jogando praga pra você? Ah! Ah! Ele pegou na pontinha, caralho! Ele é afinsado. Ai! Sai, sai, essa vagabunda! Quem que é essa amarela aqui? É tudo pra ela. Olha eu, esse dinheiro é meu, querida. É claro. Bandida, tá achando que aquela casa de papel. Ai, eu tava ganhando, mas me atropelaram. Infelizmente, é coisa da Demi isso, né? Eu tô, fofa! Eu tô aqui! Ai, eu sei. Ai, esse dinheiro... Ai, esse dinheiro... Nossa! Quê? É marginal, tá ligado? Ai, meu amor. Realmente... É o que eu falo, gente. Ser honesta nesse país não dá. Eita! Ai! Eita, meu amor! Será que atravessa? Meu Deus! Meu Deus! Ah bom! Acho que foi só um tiro. Acho que foi um tiro na ponta, eu tava com três de vida. eu irei me vingar também só pra tu ficar o carvão eu não tive dor mesmo não morreu no cemitério chegou ainda a levar como é posto eu não deixei nem a cemitério eu cheguei 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 a cemitério olha, ainda vai pegar o resto mortal do cemitério ai, amo, 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 amo ai, obrigada o que agora? ai, essa daqui é aquela coisa quem é o killer e o outro quem é o killer se fudeu eu nunca fui o killer e eu espero não ser porque eu não sei vai ser agora, eu tô sentindo Deus me lembre ai, fiquei tão triste pra você, Sonaya ai, moca ai, moca ai ai, nossa, o carro, o carro estou... ai a Falklatch tá escondendo no canto ali, Sonaya a Falklatch tá escondendo no canto esquerdo ali, Sonaya Cala a boca! A Falklash tá ali, mulher! Como é que ganha de... Sabrina! Isso, a Falklash que ela tem, ela é a única que tem troféu. Arrasa com ela, Salsoneia! Arrasa com a Falklash ali, Salsoneia! Olha, ela escondidinha ali no canto, Salsoneia! Não sou eu, não sou eu! Ai, Valo! Valo! Sameca! Pega o Cami! Ava a mão dali na esquerda, anta! Não, filha! Não! Amo! 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 Ai, vai se foder, Sabrina, invejosa! Um beijo, meu amor! Ai, essa menina é bobatia! Comigo é assim. Gente, a Debbie ficou escondida o jogo inteiro! Fiquei! Eu também fiquei, junto com a Dittina! Eu vou dar um passeio! Eu vou dar um passeio! Não, Debbie! Não! Ai, Debbie! Ai, nossa, eu acho que foi melhor não! Só porque você vai acertar ela, Debbie! Foguetinho! Ai, não, TM! Esse você não olha! Você vai gastar, moleque! Eu já gastei! Ai, ela vai me acertar ainda! Que merda! Olha que filha da puta! Cara, eu amo! Eita, ela saiu! Ai, 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 ai! Amo! Foi por pouco, hein! Não pegou! Eu tava aqui do lado! Ai, eu não acredito! Calma, que agora eu vou vingar você! Calma aí, deixa eu só ver um negocinho! Ai, eu quero sangue! Tão fazendo complô pra nossa menina! Eles tão me focando, gente! Só não vê quem não quer! Podia ter te matado, Sossô! Quem que tem a berinjela ali pra tacar naquele meio? Gente! Meu Deus, eu morri! Tão fazendo complô pra nossa menina! Pô, gente! Que menino! Poxa, eu morri também! Ai, dele! Se você jogar pra mim, pera! Eu tava no c... Não, pera! O Câmico tava simitário! Ah, esse é o que que eu tô sempre! Ai, esse é tudo! Não, foi você que se transform... É, então! Eu tô eliminada nesse. Vocês são pro-players, então! Não, esse aqui eu não consigo... Por que vocês tão vindo atrás de mim? Cada um faz seu caminho, fia! Ela faz o destino dela! Eita, porra! Que essa vadia! A intuição feminina! Ai! Ai, caí de novo! Não! Ai, caí de novo! Não! Ai, caí de novo! Ficou tão triste por eles, Sonaya! Cadê? Não revela nunca esse caminho! Ai, fiquei tão triste por vocês! A vitória tem sabor de mel! Obrigada, meu Deus! A Manu morreu parada! Eu ia só levar a ajudar, ó. Que barulho é esse de coin? A Manu vai cair, eu tô sentindo quando tiver chegando. Me ajuda! Eu tô de tigreza firpe. Ai, que merda! Ai, cara, eu tava quase chegando, eu fui querida! Eu tô de tigreza vive, amor. Esté e tigreza dando cúmia. Comigo é assim. Ué, menina, eu não te matei, você vai me matar? Eu tô full life! Pabrina, só pra pensar no seu ser atirado. Eu jamais falei isso com você, Demi. Você é minha menina! Olha ali o complô ali! Eu vou fazer com esses filhos da chuta aqui, ó. Agarra, 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 agarra! Não chega, não chega, não chega! Vai me pagar, vocês vão me pagar. Os três vão me pagar! Vai, Vadim! Os três! Os três vão me pagar! Finaliza, Demi! Finaliza, Demi! A Fall Clash? Eu nem tenho dinheiro pra pegar o negócio. Dá pra levar a berinjela lá, Demi. Dá pra levar a berinjela lá, Demi. O TP ali, mulher! Só tá na cara do negócio. Leva, leva a berinjela. Olha que influenciado, essa batida. Amo, amo, amo! Bota no meio que história dos dois, no meio que história dos dois. Amo! Amo, Demi! Amo, amo, amo! Amo, amo! O que que é isso? Esse é meu, acho que tem o maior número de cada cor. É, tem que ir pintando o piso. Cadê eu? Oxe, o que aconteceu comigo, fia? Ah, não dá pra pisar no chão, não? Oxe! Ah, não dá pra me passar! Ah, eu achei que podia pintar o dos outros também! Eu também! Ah, só tinha aberto mais espaço! Olha isso, gente! O Kama, ele abriu o Mabamundi no dele! Ruladas! Isso, volta mais! Ai, não vale esse aqui, gente! Eu fechei essa rosinha aqui! Quem que é essa daqui? Eu achei! Eu achei! A rosinha 50 tá rolando! Eu fechei a de base! Eu achei a cota de gênero! 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 Não tem, eles fecharam a África inteira ali! Ah, tu tem presente! Tenta roubar dela, tenta roubar dela, Cami! Gente, se tirassem com a três merdinhas da... Não, 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 não! Não! Se fode, Amanda, nunca vai ser seu, só vai de gênero! Ai, que vadio! Tô no meio do seu cu, só vai de gênero! Eu não acredito! Se ele não tem moeda... Ah, ainda tem moeda sim, lógico que tem! Não tem moeda, eu tenho bilhões de moedas! Olha que mídia! Quando eu abri o presente, vem um minigame, pra vocês verem como que é a transfobia no país! Esse? Não, só tem homens no topo ali, as mulheres estão tudo embaixo, ó! Foi, até! Ai, Falkleste, eu tô tão arrependida! Ah, é? Meu amor! É, mas pra mim... Ah, Falkleste, eu deixei o inimigo me usar, Falkleste! E você... Não, Falkleste, foi o inimigo me usou, eu tô trabalhando! Vou deixar ele cundir sozinha, vagabunda! Olha, filha da puta do caralho! É a mandante! E me dá essa chavezinha aqui, bem safada! Olha, você tá chamando a Sabrina de safadinha! Então... Obrigado! Eu vou passar aqui do meu lado, vou revelar um segredo! Ô, Demi, eu nunca te fiz mal! Nunca mesmo! Ai, nossa, Soraya! Tá com a berinjela ali! Soraya, pega a moeda deles, mulher! Tá com a berinjela, mulher! O Iva! Lembra que tudo vai... Soraya, tô tão arrependida! Mulher, se você soubesse! Nossa, que você soubesse o quanto... Eu morri! Um de vida! Ai, que delícia! Nossa, tô respirando por aparelhos! Nossa, esse eu nunca vi! Ah, esse é... Quebra a cabeça! Quebra a cabeça! Eu não conheço quebra a cabeça, não tem na minha cidade! Não sei, eu não tô morrendo! Essa cidade que tu mora também, né? Caminho! Cadê eu? Não, pera! Dá pra rodar, né? Tá, dá pra rodar! Como é que roda? Oxi, filha! Que chapéu é esse? Como é que roda, Sabrina? Não vou ensinar, meu filho! A gente é inimigo aqui! A gente não é amigo, não! Olha que vadia não ensina! Que obrigação disso, né, querido? Terminei o meu! Bem buceta! Porque comigo é assim! Primeiro lugar tá ótimo! Ai, terminei! Também! Ai, amiga! Finalmente! O Desesco! Chega! Muda! Chega de transfobia! Ai, eu tô com problema! Vem aqui pra fingir errado! Quem que é esse que tá aqui do meu lado, que tá fazendo boneco tudo? Que olha, eu não sabia como mudar! Nossa, gente! A Sonaia é muito burra! Gente, eu não sei onde troca até agora! Nossa, o Falklash é muito burra! Nossa, o Falklash é muito burra! Que gira! Eu não quero ensinar! O Falklash não merece forma nenhuma, não! Ah, vai se fuder, vai! Ai, nossa! Que óbvio! Achei que aquele boneco tá sem chapéu ali, o Léo, terceiro! Eu não sabia onde trocava! Esse vai ser o nosso médico! Esse vai ser o nosso médico! Esse vai ser o doutor que vai atender vocês! Meu amor, eu não vi onde trocava! E você tá com medo de perder e não conta! O foguete! Cala a boca, Falklash! Ai, gente, vamos juntar uma rodinha punk na Falklash? Ah, sim, eu tenho uma bomba? Não, não, não. Pra que isso? Pois é, tô doida pra dentro desse labirinto, eu não aguento mais ficar preso! O que é isso, velho? O camé a invulnerável?! O que é isso, velho, é invulnerável?! O que é isso, z 10 mil e irá times? Mulher, ele tá zunindo toda hora que eu faço! Falklash, não foi isso que pedimos, não! Como é que eu vou dar um fim agora pra buena fauna 10? Ah, é? Olha, tá bom! Tu vai papa... Tu vai me pagar, vagabundo. Nossa! Tu vai me pagar, vagabundo! Eita, tá ameaçando a Sabrina, ela tá atirando pra todos os lados, a Flávia. Obrigado, lindinha. Esse é tudo de legal. Esse é muita sorte. O trânsito de São Paulo. Tudo é sorte no jogo, impressionante. Esse aqui é muita sorte. Tem um tanque, meu amor. Ela já tá acostumada com o jogo de sorte, ela pegou ascendente no Valorant. Jogando com a Vanessa, sua habilidade. O trânsito de São Paulo, não. Ai, mamijo. O carro, o carro, ai. A chamada do ônibus. Ai, isso aqui tá tendo coisa contra mim. Ai, quem é esse roxo ali que passou? Olha, eu pulei por cima do carro, não pulou. Ai, que ódio. Tô com medo do meu pezinho. Ai, alguma vadinha não passou. Foi tua mãe. Ai, cara. Ai, bicho, olha isso. O tanque tá vindo aqui em cima de mim, aqui na base. Não dá, não. Gente, não estamos conseguindo. Mas acho que eles disputaram essa fase, porque era muito fácil. Todo mundo passava. Antigamente, né? Ai, olha isso, mano. O tanque caindo em cima de mim. Olha lá. Ai, cara. Tá bufada essa fase. Não era assim, não. Não, não era, não era. Ai, que merda. Quem era o roxo? Que forte esse. Então, por isso que a Sonaya ganhou. Valeu, mano. Cala a boca. É a MC 14% de HS. Parabéns. Olha. Nossa, Sonaya, mulher. É um foguete aí, mete no cu de todo mundo. Nossa, mulher. Se você soubesse, quanta gosto de você te considera? Mulher. Mulher, mas pra eu conseguir o meu, eu tenho que tirar o teu primeiro. Não vai ter jeito. Pelo amor de Deus, Sonaya. Sonaya, eu tenho minha filha pra criar. A sua filha da puta, a sua desgraçada, a sua mojeta. 93 chaves, 100 chaves. Quanto é isso? Não consegui chegar lá. Mataram a nossa menina. Sonaya, os olhos foram com a melhor das intenções. Não queria. Nossa, chegou, né? Ela chegou. Olha, o foguete é muito quebrado. Ele é, ele é. Foi ele poder jogar depois, é muito roubado. Meu Deus. Eu fico revoltada. Vai, me forte. Tô tendo... Tô tendo linda feia ganhando. Sou muito melhor que ela. Você ainda tá no primeiro lugar. Tem mais aqui de focar mesmo. Eu vou te focar. E o problema é seu. Sou muito melhor que ela. Eu tenho uma briga com você. Eu vou arrumar um pra tu agora. Invejado do caralho. Perfora, tá me protegendo. Eu tô tendo inveja de tudo. Ai. Ai. E vai perder logo logo que eu tô sentindo. Todos nós pedimos. Nossa, você não jogar primeiro que a Sonaya vai tomar um tiro tão grande na cara dela. A queima-roupa. Ah, não. Nossa. Ai, esse é um deles aqui, nossa. Não pedimos. Não pedimos. Como é que atira? Como é que atira? É o clico do mouse. Corre, fatia. Ai, Sonaya linda demais. Ai, eu matei também, amo. Ué, como que pega arma nesse caralho aqui? Morre, come. Ai. Vadia. Vadia. Ai, é porque eu venho… Ai! Dei! Dei! Ai, é porque eu venho lá do sertão. O corpo seco de… Ai, Graeme, eu tô muito arrependida. Nossa, eu te amo. Tchau, come. Mano, não tem arma no jogo? Ai, Midroth, ridícula. Gente, eu não tô achando arma. Ai, Sabrinote. A Sabrinote no high ground ali, sobe nela ali. Você. Ah, meu amor, eu, hein? Aqui eu tô com a Mirinha. Ai. Ai, 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 ai. Não toma aí também, você. Que comigo é assim? Meu Deus, eu não tava acertando. Ai, Camille vai se fuder, vai. Meu Deus! Gente, meus cheiros não pegam, é isso? Ai, ai, ai. Que mentira que essa porra não ganha pra mim? Vixi. Não. Ai, ai. Ah, gente... Ah, meu! Ah, meu! Ah! Ah, o jogo, olha... Ai, na hora do tiro! Essa, Sonaya, você e a taxa de HS? É... Ah, meu amor! Olha o tiro, Sabina, só pra te lembrar. Ai, nossa, eu vou ficar tão triste, Sonaya. Nossa! As suas últimas palavras, querido! As suas últimas palavras, meu amor! As suas últimas palavras... Sua vagabunda, você me pagou, sua vagabunda! Também não pode ficar tranquilo, viu? O que é seu tá guardado. Eu não fiz nada pra tu. Olha, a Devi tá à volta de novo. Quê? Foi sem querer de novo, eu não acredito! Foi sem querer de novo, foi? Não, essa não foi, não. Eu acho que o caminho odeia a Devi. Eu não acredito, não. Eu quero essas chavezinhas aqui, ó. Sangue frio, meu Deus. Mataram eu, meu Deus do céu, gente. Ah, Demi, tamo eliminada. Não cumprimos requisitos. Ah, isso é tudo, isso é tudo. Ah, isso é um motivo. Como é que bate? Espaço. Espaço. Ah. Pedimos isso. Ai! Ai, eu bati! Muito bem. Amo. 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 Ai, zero tá ótimo. Amo. Noventa. Amo. Etebete não para de subir. Amo. Amo. Você tá vendo a Devi. Amo. 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 Ai, gente. Não vale, olha isso. Etebete não para de subir nas pesquisas. Amo. Eita, errei. Adoro. Ai, a Sabrina foi uma de Ciro. Adoro. Ai, gente, eu não sei mexer com bolas. Ai, já sei. Ai. Ai, ela virou e eu decaí. Ah, tá. Amo. Nossa. Eu tava... Ai. Ah, meu amor. Não sei se vocês sabem, mas eu sou... Ovo informado. Roleira, você. Sonai e Tebete não para de subir nas pesquisas. Ai, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu acho que a Sabrina e Tebete vai dar um... Ai, nossa. Já que a Demi não quis tirar o câmera, alguém tem que tirar, né? Me tiraram. A Amanda, no caso, né? Ai, eu tirei. Ai, Amanda, amiga. Ué, não tem problema, filha. Já, já eu volto pra Ita. Se você abrir meu inventário, ele vai te revelar um segredo. É mentira dela, Jalson. Faça, faça. Faça isso que você vai se arrepender. Não, eu não quero me arrepender. Ah, eu vou na Demi, porque eu tenho certeza que a Demi não vai. Mas ela já gastou, Sabrina, ela já gastou, Sabrina. Vai aí, ô Círio Gomes. Ela já gastou. Tá, mas deixa eu ver. Ai, Amanda. Ai, amiga. Ela não gastou coisíssima nenhuma! É aquela linhaça, amiga. Ai, amiga, eu tô tão arrependida, nossa. Eu não tenho problema, o arrependimento passa. Já, já, joga. Amiga, tira a Demi! Não, eu amo da Fih. Você não tem noção do quanto eu tô chateada com o que eu fiz. Eu tô com a sua mão pra vida. Eu não acredito que eu fique mais. Eu tô longe, Fih, não vale a pena. Eu tô muito longe de você. Ai, Demi, só pensa como que eu te amo. Você me ama? Vai ser uma das cadastras. Nossa, o que eu sinto por ter Demi. Ai, joga no meu! Não, Demi, não. Demi, joga no seu creche, mulher. Por que só em mim sua desgraça? Por que só em mim se dá pra jogar nos dois, sua filha da puta? Eu sou fã da Beyoncé, você não. Você só fala mal dela. Eu falo mesmo. Então agora apanha. Agora você tá com esse labirinto também, que saco. Amanda, antes de você jogar, deixa eu falar uma coisa, amiga. Não, Demi... Amiga, deixa eu falar uma coisa antes de você jogar. Você não sabe o que a Demi falou de você. Se eu te contar, você não vai conseguir perdoar ela que ela falou de você. Quem que é a Sabrinote? É a Lúcia? É a da direita. A da esquerda. Não, não, não. É a tigre. É a tigre, Sabinote. Não, calma aí. Eu vou fazer isso aqui. Vai tirar comigo? Então tá bom. Então tá bom, sua vagabunda. Você volte pra lá, que eu vou dar uma vitória. Se eu não ganhar, a Sabrina ganha. Eu adendo. Ela te tirou. O Miguel, nós três aqui. A gente não tem nada, gente. Não pedimos. Nossa. Ai, esse aqui eu detesto. Não pedimos. Não pedimos. É na barra de espaço, né? Não. Não, é no mouse. M1, pra dar o poder. Olha o roxinho, já me olhando. Olhando mesmo. Ai, sai fora. Agora você quer fazer o seu nome me usando de trampolim. Calma aí. Toma! Fogo! Fogo! Ai! Labareda! Efeito, Demi. Eu tô me eliminando, é só. Eu menti! Para, mulher! Para! Dá um tempo, querida! Ah, não! Não, 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 não. Tamo enfocando aqui nessa porra. Para, Demi. Ai, gente, eu tô torrando! Oh! Ai! Ei, não. Não vale esse show. Olha, tem um full life ali, moda! É a Demi. Ai! A Demi tá focando todo mundo. Ninguém tá focando ela. A Demi é uma vadia. Mentira, gente. Pelo amor de Deus. Cadê eu? Cadê eu? Eu não tô... Eu tô eliminada! Ai, eu não acredito. Vocês deixaram pra Demi essa vitória aí. Demi nada! Demi nada! Demi nada! Demi nada! Vai, Demi. Vai tomar no seu cu, vai! Amanda, o que que você falou mesmo, Amanda? Eu tenho mentira. Não tô lembrando. A Sabrinoca tem foguete, viu, filho? A Sabrinoca tem foguete, ela vai... Ah, é? Mas eu sou vingativo, meu amor. Eu sou vingativo. Me fode aí, Amanda. Ninguém mandou você fazer isso com ele. Mas você tem foguete, meu amor. Olha, gente! Como que é ridículo esse gay! Odele, você ganhou arma! Dá um tiro nele, pelo amor de Deus! Eu podia ter... Eu podia ter trocado com tu, Demi. Demi! Demi! É o que eu tenho, gente. Só pra não defender, não. Amanda, se você é minha, acaba com ele. Se você é minha, vai dar um tiro nele. Amanda! Quanto que é o... Ela dá ritmo? Ela mata, ela mata. Mas você vai fazer isso mesmo? Tá bom. Faz, faz! Se foda! Porque você não queria causar seu foguete, né? Agora você vai se fuder! Eu deixo você... É, mas tá o único fã da Beyoncé aqui? Eu também sou. Não vai contar, não? Eu te defendi tanto! Sua vadia tá fudida! Se fudeu, seu filho da puta, toma no seu cu. Ai, que isso, nossa menina! Isso aí! Olha, a matemática! Eu queria agora... Eu queria te envelhecer agora, gente. Meu Deus! Ela vai soltar pedro ali. Eu queria me declarar pro Cami. Ai, o quanto eu amo ele! Nossa, não cabe no meu peito. Amor. Ai! Ai, ai! Atira na Folclore! Meu Deus! Atira na Folclore! Atira na Folclore! Atira na Folclore! Leva a Folclore pra gente voltar a Enliza, Beth! Ai! Ui! Ai! Ai! Prontamente eu andei pelo Vale da Morte! Nó, Nilius! Ai! Ai! Ai, ele tá ficando muito deslocado. Morre! Ai, cara, apertei o botão errado, imbecil! Morre, Sabrina, morre! Sabrina vai morrer agora, tô sentindo. Morre, Sabrina, morre, Sabrina! Gente, eu sou ótima completamente. Meu Deus, é bom o tempo inteiro! Agora usa o foguete e ganha. Vai, minha menina, faz o seu nome! Faz o seu nome, minha menina, por nós! Representa a nossa classe! Tudo que você fez pra chegar aí, viu? Eu não acredito! Gente, dá uma compartilhada, eu não vou fechar. Ó a nossa menina. Ganei o Cálice de Fogo. Gente, eu vou compartilhar e reagir a live aí. Você realmente vai usar Harry Potter como... Você é muito fã, né? Tô muito feliz, gente. Ai, não tô macho. A felicidade. A felicidade. Felicidade... Ai, Deus, me dá o poder especial do Kami, pelo amor de Deus! Eita! Olha, Kami! Vai chupar? Vai chupar o Kami! Não é possível! Não! Eita! NÃO! AAAAAA! 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 AAAAAA!